O Joinville se prepara para o segundo jogo das semifinais contra o Foz Cataratas, dessa vez dentro de casa. O time que se manteve invicto por 16 jogos da temporada precisa vencer para chegar às prorrogações e então passar para a final. O Ala Xuxa reconheceu que o primeiro tempo do último jogo foi dominado pelo Foz e falou das tentativas para virar o placar. Não jogou muito no primeiro tempo, a gente meio que abdicou, só marcamos na maior parte do tempo e no segundo tempo fluiu mais o nosso jogo, a gente conseguiu impor o nosso jogo, conseguimos empatar o jogo, foi que era muito difícil e tomamos um gol de bola parada no final do jogo, acho que ali no momento do jogo o jogo estava meio que controlado para a gente, a gente estava tendo mais posse de bola, mas aconteceu de tomar um gol de bola parada e ficou difícil para reverter, tentamos ainda com três minutos o goleiro linha, mas a bola não entrou, a bola bateu na trave, bateu no goleiro e não entrou, então são coisas do futebol, do futsal. Apesar das confusões entre torcidas no jogo de ida do último sábado, o Ala Esquerdo está confiante no apoio do Jequiano para uma partida tranquila e com placar mais favorável. O torcedor vai lotar o ginásio e a gente vai ter o apoio deles e eu tenho certeza que vai ser totalmente diferente do que foi em Foz do Iguaçu. Tenho quase certeza que a gente vai conseguir reverter o que a gente perdeu lá em Foz do Iguaçu e na prorrogação é um sufoco, a gente sabe da dificuldade que é, mas a gente tem a vantagem na prorrogação. O time treinou firme ao longo da semana e se preparou para o jogo contra o Foz, mas já pensam em como poderá ser a disputa pelo título da Liga Nacional de Futsal 2017. Esse é difícil. A Sueva no passado nos tirou a vaga da semifinal nas quartas e o Marreco é uma grande equipe onde a gente jogou contra eles na Taça Brasil, conseguimos ganhar o jogo de 1 a 0 no último segundo, a gente fez o gol e no jogo da Liga foi 2 a 2, onde a gente jogou bem o primeiro tempo, o segundo tempo foi todo deles. Agora o time precisa entrar em quadra e mostrar ao que veio.